Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Eu sou a Simone Félik e seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Hoje pessoal nós vamos fazer o replante de uma plantinha muito bonita juntos. Mas antes eu vou fazer um tour para mostrar algumas plantinhas aqui para vocês, que vocês sempre adoram os tours, né? Mostrando as plantinhas, como elas estão. Então, vou mostrar algumas plantinhas aqui dessa bancada aqui, que apanha sol da parte da manhã. Elas estão super bem agora, pessoal. E esse solzinho do inverno é super bom para elas, né? Está sendo um cultivo agora bem calmo. Até as coxonilhas deram uma trégua aqui na coleção. Essa menina aqui está ganhando uma corzinha, mas eu acho que ela ganharia uma cor mais lá no jardim. Aqui, como o quintal é pequeno e tem pouco espaço com aragem, com frio, eu acho que ela não vai ficar tão colorida. Vamos ver nos próximos meses como que ela vai ficar. Aí eu mostro para vocês se ela vai ficar bem colorida. Tomara que fique, né? Aqui eu tenho uma Ripley Waters. E gente, aqui esse vazinho, ele é bem rasinho, pessoal, ó. Só tem terra. O vazinho foi eu que fiz mesmo, ó. Aqui tem uma Magdougalli. Aqui eu tenho uma Ranaicada, que está numa cor incrível. Está linda essa cor, né, pessoal? E essa daqui, eu acho que é o estresse mesmo do frio. Essa ficou mais fácil, colorida, do que a Letizia. Ela está bem vermelhinha. E também o vaso raso, né? E também deixar o estresse hídrico falar também, porque agora no inverno não dá para ficar regando como no verão, porque no inverno demora mais para secar, porque está frio. A água demora mais para evaporar também. Então, por isso é tão importante um substrato drenável, pessoal. Aí, essa daqui, eu acho que é a que está mais pintadinha, ó. Olha só. Muito fofa, né? Aí, aqui, pessoal, tem uma Morning Light, que está linda. Tem outras três filhotes aqui do lado. Muito fofa, né? Até me perguntaram, a Morning gosta de sol? Gosta sim, pessoal. Toda suculenta gosta de sol. Só que algumas gostam menos de sol, menos quantidade de sol. E a Morning, a minha experiência no verão com ela, foi que ela queimou. Não essa planta aqui. Uma outra que eu tenho no banco ali, que eu já até mostrei para vocês também. Mas, ela deu uma queimadinha nas folhas externas. E aí, eu tive que colocar a tela branca. Então, todas elas, pessoal, gostam sim de sol. Todas. Mas, umas gostam de mais, outras gostam de menos, né? E aí, é por isso que você tem que observar quais as plantinhas que você vai misturar no arranjo. Porque, às vezes, umas tem a quantidade de sol, assim, que gostam de mais e outras gostam de menos. Aqui, nesse arranjo aqui, a que gosta um pouco menos de sol, é a Morning. Mas, como aqui começa a bater sombra, projetar sombra da casa antes do que toda a bancada, então, até o lugar favoreceu para que o arranjo tivesse sucesso. Então, aqui vai ser sempre o lugarzinho desse arranjo. Até ele precisar ser feito manutenção, né? Aí, eu tenho outras plantinhas aqui, ó. Muito lindas. Olha o meu eônio. Ah, eu amo essa planta. Mas, é uma planta desafiadora para mim. Aqui, eu tenho um menino que está roendo um pauzinho, né? Está roendo um pauzinho. Não é, seu safado. Onde que eu estou? É um grampo de roupa. É um grampo de roupa, criança. E aí, o que eu vou fazer contigo, criança? Hein? Eu já vou tirar esse pauzinho de você. Aí, agora, eu vou mostrar para vocês a plantinha que eu vou fazer o replante com vocês junto. Eu vou pegar algumas mudas, vou colocar num canteiro, que eu tenho um buchinho lá. Eu espero que ele fique bem. Metade do canteiro está tomando sol. Aí, então, eu vou replantar esse daqui num vaso que eu tenho ali com o Francesco Osbalde. Aí, eu vou aproveitar o vaso. É uma planta espetacular, né? Acho linda, gente. E o vaso aqui, ó. Ele está todo, todo enraizado, pessoal. Aí, então, eu vou fazer o replante e vou mostrar um pouquinho do replante para vocês, tá bom? Então, vamos ver como é que ficou o arranjinho. Eu tinha dois vasos aí, dos dois, eu fiz um só. Eu reduzi. Aí, no vaso do Francesco Osbalde, eu fiz a poda deles, do Cédum Vera Higgins, né? O bronze, a Crassula Capitela, que tem outro bronze. Então, esse vaso aqui já era do Francesco. Aí, eu aproveitei, misturei substrato bom com substrato velho. O substrato velho não tinha coxonilha nas raízes, ainda bem. Então, foi um replante bem tranquilo, bem fácil de fazer. E aqui, ficou somente um senécio que deu aquele cristatô. Olha só que coisa linda, pessoal. Aí, eu deixei só esse e os outros eu plantei lá no jardim. Olha só que bonito que ele é. Muito fofo, né? Aí, depois, com um tempinho, com bastante paciência, eu vou cortar essas raízes aqui, ó. Estão vendo que está cheio de raízes? Aí, eu vou tirar. Muito fofo, né? Deixa eu mostrar de longe para vocês como é que ficou. Aí, é um vaso grande, tem drenagem de isopor e TNT cortado embaixo. E aí, então, agora eu quero mostrar para vocês aqui que eu consegui fazer uma mudinha. Se eu não me engano, da Douglas Hutt, que é uma coloridinha. A minha primeira mudinha, ó. Quero fazer um vaso cheinho delas. Esse bercinho aqui, pessoal, eu fiz no começo, no final do verão, comecinho do outono. E aí, tem várias mudinhas aqui, ó. Aí, aqui, quero mostrar para vocês, que até me perguntaram. Se tem suculentas que não dão raízes, né? E é normal, pessoal, elas não darem raízes. Aí, o que que eu faço? Eu enterro mais ela, assim, ó, no substrato e deixo ali. Deixo esquecida que uma hora ela ou cria raízes ou morre, tá? E aqui eu tenho outra também, ó. Essa daqui é a Lovely Rose. Olha aqui, ó. Deu um tumorzinho na base dela. Até eu tenho desconfiança, às vezes, que possa ser nematóide ou alguma coisa, né? Alguma coisa deu aqui. Aí, o que que eu vou fazer? Essa folhinha aqui eu vou tirar. Apesar de que, se esse substrato tiver com nematóide, todo mundo tá aqui também, né? Mas, eu vou tirar por precaução. Aí, é super normal, tá bom, pessoal? Aí, algumas estão nascidas, algumas não nascem. Ó, essas aqui todas nasceram. Essas aqui são de uma híbrida. Muito linda, né? E aqui, pessoal, mais uma dica no vídeo, que eu sempre faço. Depois que você faz o replantio, também é na questão de nematóide. Faça a limpeza, lave com água e sabão todos os utensílios que você usou. Pra que, num próximo replante, talvez os utensílios que você usou no replante anterior, às vezes, podem estar sujos com o resto de terra. E vai ter nematóide ali. Eles são invisíveis a olho nu. Então, pessoal, sempre lave. Porque se o substrato anterior tinha nematóide, você vai espalhar pra tua coleção inteira. Então, cada replante, faça a limpeza, que daí é garantido que você não vai espalhar nematóide pra tua coleção. Porque a gente é que acaba espalhando. Claro, pela água de rega, né? Acaba passando também. Mas a gente é que tem que se ater mais nessa questão da limpeza. Porque nós é que somos os maiores culpados por disseminar os nematóides na nossa coleção. Aí, deixa eu mostrar outras coisas aqui pra vocês. Fiz o replante também do Sedum Pacfilum. Olha só que lindo que ele tá. Fiz o replante numa latinha, intencionalmente mesmo, pra que ele venha a se reproduzir bem. As pontinhas estão ficando vermelhas. A poda está recente, pessoal. Eu não mostrei, mas estão todas sem enraizar, tá? E esse Sedum aqui, eu tirei desse vazinho aqui, ó. Só que aqui, como tem uma equeveria que tá estressadíssima e está linda, eu não vou tirar daqui. Muito linda, né? Aqui, eu tenho a nodulosa, que futuramente também, no início da primavera desse ano mesmo, eu vou fazer o replante. Eu vou dar uma caprichada nesse substrato. Apesar de que esse substrato velho e sem nutriente é o que tá deixando essa green light aqui maravilhosa. Tá muito fofa, né? Aqui a nodulosa também tá bonita, ó. Elas ficam destratadinhas e elas ficam lindas, né? Como é que pode, né? Aí, ela tá até com um tom meio amarelado. É uma planta magnífica, ó. Olha só. Elas foram regadas ontem. E essa green light aqui, ó, eu tenho ela na versão bem verde, né? Que daí, quando você faz no início do replante, ela fica verde. Aí, depois, quando ela vai ficando sem nutriente, ela vai ficando amarelada. Ela vai ficando num tom lindo. Olha só. Muito fofa, né? Aqui eu tenho uma topsy-turve maravilhosa. Aí, eu tenho várias plantinhas aqui que estão amando esse sol da parte da manhã. Olha só como que está linda essas ranaicadas. Estão muito fofa, né? Olha só quem tá se regenerando aqui também, ó. Tá linda, né? Olha só. Essas aqui são as denhas de russulata. Muito fofas. E aqui, pessoal, as mudinhas da Leopoldina. E eu consegui fazer uma mudinha da minha opalina aqui também. Coloquei junto. Tá muito linda, né? Ah, é tão gostoso jardinar. Muito fofo. E aí, futuramente, eu dou a atualização desse vaso ali que eu fiz com vocês, tá bom? Deixa eu mostrar alguém que tá tomando banho de sol. Oi? Tudo bem? Tudo bem? Tá tão gostoso no solzinho, né, meu amor? Tá tão gostoso no solzinho. Ô, senhoras e senhores, olha só. Tem coisa mais gostosa, pessoal, hein? Do que mexer na terra, fazer replante, ter bichinhos pra gente, pra nos fazer companhia, né? Hã? Olha só. Esses bichinhos só querem carinho. Olha só. Que gostoso. Hum, tomando um banho de sol. Não sei como que tem gente ainda que tem a capacidade de abandonar um bichinho tão lindo, tão fofo. Que só nos dá carinho, só nos dá atenção. A gente chega e eles já vão correndo no portão. Tão fofo, né? Hum? Qual o humano que faz isso? Hã? Quando a gente chega, vai correndo no portão? Nenhum. Pelo menos, na minha vida, não aconteceu nenhum. Né? Mas esses bichinhos são tão fofos, né? Hum? Né, meu amor? Deixa eu mostrar aqui umas plantinhas que eu tirei lá do cantinho. Tem dois vazinhos aqui, pessoal, que saiu lá do cantinho pra tomar sol, porque é um canto lá de mais ou menos, olha, quase... Se não, quase um metro que tá faltando de sol lá. Aí eu tô fazendo umas gambiarras e aí eu mostro nos futuros vídeos aí pra vocês do que eu tô fazendo. Mas, volta e meia eu tô tirando um vaso ou outro de lá. Mas eu já fiz uma gambiarra, vou fazer outra, talvez hoje. E aí eu mostro pra vocês, tá bom? Esses dois vazinhos lá estavam na prateleira lá. Minha prateleira ficou tão boa, mas que pena que não tá batendo sol agora. Mas aí fica pra um próximo vídeo, tá bom? Então, elas estão aqui tomando sol da parte da manhã, aí depois meio-dia eu tiro daqui e coloco elas lá no lugar de novo. No lugar que tem sombra, que não é legal pra elas, né? Mas fazer o quê, né? É a época do ano, o sol virou, então ficou dessa forma. Aí eu tô fazendo uma gambiarra e aí eu mostro nos futuros vídeos pra vocês, tá bom? E aí eu vou finalizar com essa planta aqui, ó, com esse cacto que eu tirei várias mudinhas e tá divina com uma flor pleno outono, inverno. Olha só, que coisa linda, pessoal! E como os cachorros é que mandam aqui, eu vou me despedindo pra não irritar vocês aí com a cachorrada latindo. Eu espero que vocês tenham gostado, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!